Calma, bananinha, filhote. Já não fez mais, amor? Queres? Estás a filmar aqui? Uhum. Oh, meu Deus. Que é, filhote? Olha aqui. Opa! É boa, né? Bananinha milanesa que a mamã fez. Hum! Hum! Que bom! Não é minha? É boa, né? Hum! Ai, esse também. O que tu queres pôr na boca táctil, filho. Isso. Queres pôr ou tirar? Ah, ainda não percebi. Uma delas. Hum! 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 Oh, meu Deus. Já filmai este? Hum... Não é com o dedo que se esmigalha a boca que tá na comida, é com as gengivas e com os dentinhos, filhote. Olha, falou a Arara Falou isso Que era Que é Que é Tem mais? Não tem mais Não tem mais Outro dia tem mais sessão lá no rosto Tchau, dá tchau Tchau